espero que todos vocês permaneçam com a gente, convidem as pessoas da equipe, para quem não me conhece meu nome é Lucas Palandre hoje eu e minha esposa estamos no nível de diamante dentro da Doterra a gente começou a Doterra em 2018 e começamos com uma dívida muito grande uma dívida de mais de 200 mil a gente estava quebrado, a gente tinha duas lojas fechando as lojas cheio de empréstimo e no começo eu não tinha nem dinheiro para comprar os produtos eu pedi o cartão do meu pai emprestado que está aí o Joel, meu pai ele me emprestou o cartão comprou uns produtos com um amigo que chegou e mostrou sobre o Doterra para a gente, a gente nem conhecia estava tudo muito difícil porque a gente estava pequeno, passando necessidade de dificuldades financeiras e a gente tinha que pegar e fazer a Doterra de uma forma ou de outra, tinha que estar certo algumas pessoas acreditaram o Marcos aí também e meu pai foram praticamente umas pessoas que entraram logo no começo e essas pessoas começaram também a se envolver a gente não sabia nada no começo mas fomos fazendo fomos ali pode falar só de analisar a empresa a gente nem conhecia os aulas essenciais mas a gente já tinha aquela crença falou, pô, isso aí vai revolucionar o mercado e foi o que aconteceu o produto demorava 50, 60 dias para chegar você imaginou se demorar isso hoje? o que acontece? hoje está super rápido hoje está maravilha no início tem uma pessoa que eu cadastrei começando a gerar tem uma pessoa que eu cadastrei que chegou num dia o kit no Rio lá no Rio pode ter a Amazon aí o mercado livre entra em 24 horas então está super rápido está tudo funcionando perfeitamente agora no começo a gente sofreu bastante com isso a gente não sabia o que a gente ia falar o que a gente tinha como fazer porque a gente não veio nesse mercado a gente trabalhava com cosméticos com perfumaria com maquiagem nessa época e daí falamos não, são produtos óticos vou trabalhar porque é isso para a minha vida e realmente a gente conseguiu se envolver em uma equipe muito grande hoje são mais de 12 mil pessoas dentro do Clube Essencial fundamos o Clube Essencial para poder ajudar a divulgar esse trabalho a duplicar ensinar outras pessoas a usarem óleos essenciais a trabalharem para uma terapia e nesse ano depois da nossa convenção do Rio de Janeiro nossa equipe poxa vocês tem que bater de amante e tal colocou aquela pressão positiva nós trabalhamos assim arduamente a boa então acreditou e foi atrás fez um excelente mês de junho e conseguimos atingir aí o nível de diamante requalificamos fomos convidados para ir para os Estados Unidos para passar lá no tapete vermelho ser reconhecido mundialmente como diamante eu não sei falar inglês eu não imaginava que isso ia acontecer e puxa tiramos o visto compramos passagem aquelas coisas todas a viagem era na terça-feira e na sexta-feira da tarde chegou o visto nosso os passaportes então foi assim sabe na correria eu sobretudo tive que pedir dispensa autorização para o comandante para poder usar férias no exterior porque eu tive que pedir desconto de férias para acompanhar mas deu tudo certo estava fora do prazo tudo a chance de ser aprovado não era grande mas deu tudo certo tudo certo e mesmo sem saber falar inglês conseguimos ir lá e sabe quando você tem aquelas visões do futuro e você pensa assim olha se acontecesse isso eu vou estar bem foi quando uma vez eu pensei puxa se eu conseguir viajar uma vez por ano para fora do Brasil eu estou super bem e olha só fomos para os Estados Unidos a rua já foi para Junivire já fomos para Montenegro nesse ano Rio de Janeiro enfim para algumas cidades aqui do Brasil e se Deus quiser nós vamos ainda para Campo 1 em dezembro ou seja nossa segunda viagem internacional nesse ano de 2023 e tudo isso fruto desse trabalho que a gente vem se envolvendo aqui com os olhos essenciais e com o amor e suporte todos vocês aí também tá Luísa se você quiser falar alguma coisa é só falar não tem problema nenhum então pessoal a gente está muito feliz com tudo isso que está acontecendo eu falo que mais feliz ainda que é com tudo que está por vir porque isso é só o começo e se aconteceu comigo e sair dessa dívida sem saber nada sobre olhos essenciais tive que aprender do zero e construir tudo isso que vocês hoje têm aqui dentro do produto essencial imagina você que está com tudo isso pronto está com o método pronto está com toda a estrada já pavimentada os produtos chegando rápido como o Marcos falou tudo pronto para que você possa fazer é só fazer tem que fazer felicidade tem que dar prioridade porque as pessoas estão se cadastrando lá na terra e se não estão se cadastrando com você estão se cadastrando com outra pessoa então você precisa falar você precisa ser um canal de bênção na vida das pessoas ser você a pessoa que vai ser a primeira a mostrar para ela os benefícios da aromaterapia e dos olhos essenciais esse é o nosso negócio é mostrar esses benefícios causar uma experiência positiva com o uso dos produtos e quando ela se cadastrar para adquirir mais conta o que vai acontecer você vai usar o método que nós criamos para te ajudar a direcionar essa pessoa dentro do negócio então vai ficar só nas suas costas de você como eu tem que aprender tudo através de métodos de tentativa e erro que está certo que não dá poxa, por aqui é melhor então está pronto já existe o método que você pode usar todo o sistema clube essencial a seu favor é muito inteligente trabalhar com o sistema porque vai ser um monte de coisa a favor de treinar aquela pessoa para você na sua equipe então eu quero mostrar um pouco sobre isso para vocês hoje tudo que é o sistema clube essencial tudo que tem à disposição na doterra a gente fala que é um grande banquete está aí na sua frente e você pode pegar só um alface assim uma saladinha ou pode se importar de tudo que está ali à disposição para você não deixe dinheiro na mesa que você pode ter situações que você possa por não saber deixar de ganhar o produto que você poderia ganhar de print ou deixar de receber o bônus que você poderia receber então saiba tudo fique bem atento a tudo que nós vamos falar hoje aqui para você porque isso pode fazer a diferença na sua vida como está fazendo na minha como está fazendo na rua aqui na nossa família hoje a gente tem nossos filhos uma escola excelente aqui na minha cidade temos um bom carro estamos aí com viagens para o exterior marcada e tudo isso fruto desse trabalho de divulgar os olhos assistenciais a Edilene está aqui a Edilene hoje a gente que eu falo é ela a rua fizeram um evento com asilo aqui na cidade o Elie Rendes nosso foi hoje show de bola parabéns a todos vocês ver as fotos ficou bem legal isso é o nosso trabalho causar uma boa experiência para as pessoas com os olhos assistenciais poder ajudar as pessoas a ter um emocional mais equilibrado a trazer mais felicidade a trazer mais qualidade de vida Júlio Bó a gente pode fazer isso foi maravilhoso a Edilene falou é excelente é muito prazeroso fazer esse então chama a equipe de vocês quem poderia estar aqui que não está vai lá confida manda o link para estar aqui nesse evento porque esse evento é o evento que vai fazer a sua equipe crescer é o nosso alinhamento estratégico bom e para falar o que a gente costuma fazer esse alinhamento quem quiser complementar fazer perguntas pessoal pode ficar à vontade não precisa pedir esperar pode falar junto comigo aqui não tem problema não a ideia é essa que às vezes eu posso não estar olhando para os controles aqui ver alguma mão levantada ou mesmo ver no chat estou tentando organizar aqui para que eu consiga ver todo mundo mas sem problema beleza qualquer dúvida pode me interromper e pergunta qualquer coisa porque é importante que vocês saiam daqui com todo mundo o mesmo conhecimento muito nivelado sobre o que está acontecendo e sobre o que tem para acontecer show de bola vocês estão vendo a tela aí estão vendo a tela esse dia de outubro de 2023 ou de 2023 show de bola show de bola Rosilene excelente sim a Sônia show de bola bom aí está a galera da nossa última convenção deve sempre deixar a foto da última convenção do CEDEMS no aplicativo acho que é muito bacana e a gente vai ter a possibilidade do ano que vem colocar uma foto maior ainda com você com a equipe com as pessoas novas que vierem a fazer parte da equipe a gente tem uma pessoa da nossa linha ascendente aqui Deron Gates o diamante americano patrocinador do Kenny Anderson que é o meu cadastrador e são os dois americanos e show de bola faz parte da nossa linha de costas da nossa linha ascendente que vai nos auxiliar a crescer aqui dentro do ano eu sempre falo que esse alinhamento é para evitar isso aqui sabe aquela brincadeira de telefone sem pio que a gente fala uma coisa sabão e a pessoa vai falando um para o outro e quando vê lá na ponta da linha a informação se perde pode você não acreditar mas isso acontece demais dentro da nossa equipe da sua equipe isso é um dos principais fatores de você não crescer é as pessoas não jogarem o mesmo jogo não jogarem com as mesmas regras não terem conhecimento disso e as vezes ferramentas que a gente cria promoções pode não estar chegando lá na ponta da linha de ter alguém da tua equipe que não sabe sobre as ferramentas do grupo essencial que não sabe sobre uma promoção que não sabe sobre um programa de fidelidade ou mesmo tem dificuldade para fazer pedido e não faz por causa da dificuldade mesmo precisando de um óleo essencial então a gente precisa promover as ferramentas e promover o sistema faça o sistema trabalhar para você faça o sistema trabalhar para você então use as ferramentas que nós vamos falar aqui a seu favor para que ajude você a crescer e você precisa promover as nossas reuniões promover as nossas ferramentas grupos para que esse sistema possa trabalhar para você e você criar um monte de clones seu criar todo mundo falando a mesma língua todo mundo sabendo fazendo o que você faz sabe imagina só se você tivesse um monte de clones seu como você estaria será que você seria diamante ou será que você ainda seria uma construtora de bem-estar entendeu toda vez que você cadastrasse alguém essa pessoa os seus clones também se cadastrassem alguém você fizesse uma pontuação todos os clones fizeram aquela pontuação então pensa comigo sobre como foi o teu movimento no mês passado se isso repetisse hoje com todos esses clones você teria quantos pontos se você tivesse ali 100 clones por exemplo será que você teria zero ponto porque você não fez ponto nenhum então esses clones todos também não teria 100 vezes zero dá zero e se você também não cadastrou ninguém imagina se todos os seus clones também não teriam cadastrado ninguém então imagina só nós precisamos duplicar o negócio de uma forma simples e que funcione então esse método vai te mostrar isso que nós vamos mostrar pra você a partir de agora então de bola primeira coisa as promoções da própria Endoterra então é pra gente saber isso de ponta a ponta até o final do mês pode ter sabe tem pessoas que às vezes dia 15 você já esqueceu tudo porque não está usando não está lembrando então pessoal a primeira coisa que a gente tem ali é o produto do mês tá e aí o que é esse produto do mês produto do mês é o produto que quem fizer um pedido no LRP pode ganhar se esse pedido tiver pelo menos 125 PV e ele for processado até o dia 15 do mês tá isso é uma regra pra consultor de bem-estar então olha só nós temos primeiro dentro da Endoterra duas formas de você entrar como cliente preferencial e como consultor de bem-estar o cliente preferencial ele foca no consultor no consultor de bem-estar no plano de carreira tá qual que é a diferença desses dois os dois podem ganhar o produto do mês sim a primeira regra pra ganhar isso é o que bom o consultor de bem-estar ou cliente preferencial ele tem que ter entrado do mês anterior pra trás tá se ele entrar esse mês ele não tem como ganhar o produto do mês beleza o produto do mês você ganha do seu segundo mês de negócio pra frente que é quando você pode fazer um pedido dentro do programa de fidelidade tá então você tem que ter entrado de setembro pra trás pra ganhar esse produto do mês agora o que mais que você tem que fazer você tem que fazer um pedido de pelo menos 125 PV e processar ele até o dia 15 tá dia 15 também conta então pode ser de 125 pra cima chão de bola e ali tem a primeira diferença que um cliente preferencial de qualquer forma que ele fizer esse pedido ele ganha o produto do mês tanto pra um pedido normal quanto um pedido dentro do programa de fidelidade que a gente chama de LRP que a sigla é em inglês pra programa de recompensa com fidelidade agora um consultor de bem-estar que é aquela pessoa que entra pra desenvolver o plano de carreira ele necessariamente obrigatoriamente tem que ter feito 125 pontos até o dia 15 no LRP no programa de fidelidade tá daí sim ele consegue ganhar o produto do mês e como é que faz? esse produto vem no seu pedido você vai receber a sua caixa e dentro dele vai dar o produto do mês que é o Zendesh Pastilha até tem ele aqui não sei se vocês vão tá me viando em Júpiter mas é o Zendesh Pastilha a gente toma todos os dias dentro depois do bom curso bom daí sempre a gente tem também um produto com desconto que é o Jasmine Touch então ele tá com 10% de desconto esse mês e nós temos uma participante da nossa equipe no Clube Diamond que é um programa de aceleração de crescimento pra Silvers que querem chegar ao Diamante e aí nós temos a Lívia Terence tem o ID dela ali aparecendo pra vocês e dois produtos que você pode oferecer pras pessoas que se cadastrem com você pra que seja um incentivo pra que ela se cadastre tá esses produtos você não pode compartilhar eles nas redes sociais mas você pode utilizar pra aquela pessoa saber não sei se eu cadastro não sei se eu cadastro não sei se eu cadastro você olha se você se cadastrar comigo agora você vai poder receber gratuitamente um Lemongress com capim limão se você entrar com pelo menos 100 pontos 100 PV qualquer dia de cadastramento dá 100 PV e você já ganha o Lemongress show de bola que tem mais uma vantagem né bom então olha só primeiro 100 PV Lemongress se for pelo menos 400 PVs que ela entrar com kit soluções naturais ela vai levar o capim limão e o hortelã verde que é o espermite leva os dois beleza a pessoa que tá sendo cadastrada leva os dois e independente de se ela levou nesse mês ou o capim limão ou os dois no mês seguinte em novembro a gente vai fazer um acompanhamento com ela não vai? em novembro se ela realizar um pedido no programa de fidelidade de 100 pontos mil ou menos ela vai ganhar mais 25 pontos de fidelidade então olha só quem entrar com você esse mês pelo Clube Diamond você já vai guardar para o mês que vem você relembrar ela que ela pode ganhar mais 25 pontos de fidelidade beleza? anota isso aí para não esquecer que esse acompanhamento é o que faz o seu negócio acontecer tá? e para que isso seja feito é importante você guardar o ID da Lilian porque é a Lilian que vai proporcionar esse print para a tua equipe hoje nós tivemos novidades de alguns produtos que saíram com agora 5ml né? e eles estão aqui na tela da Almanjerona tá aqui 53 reais 8 PV verga mota 74 reais 12 PV o vetiver show de bola 130 reais 18 PV também aqui o erva doce 38 reais olha só 6 PV e o tomilho 74 reais 11 PV olha só o valor dos produtos acessível né? produtos aqui de 53 reais 38 reais tá? bem interessante e são produtos excelentes e agora tem a disponibilidade tem aí como sinta ml show de bola pessoal? mais produtos aí né? bom temos esse kit que eu sempre gosto de falar um pouco dele que é o kit exclusivo para quem vai entrar com o cliente preferencial que é o kit o essencial tá? lembrando que as pessoas que vocês forem cadastrar vocês podem mandar um link de cadastro tá liberado para todo mundo gerador de link tá? de cadastro todo mundo sabe utilizar ele vai lá já programa sabe? às vezes a primeira compra como é algo novo às vezes o novo a gente fala que assusta né? então você pode entrar no seu estrutório virtual deixa eu colocar aqui no meu e gerar um link de cadastro para uma pessoa nova tá? e daí ela já vai ter o produto que vocês combinaram lá olha eu quero tal produto eu quero tal coisa você já deixa tudo prontinho para ela tá? então aqui você vem em serviços e aqui olha só tem gerador de link de cadastro tá vendo? clica aqui e aí você vai definir olha Brasil tá? criar um link de inscrição ali Brasil português e aqui você já coloca os produtos que você combinar com ela tá? olha ela vai ser o que? uma consultora de bem-estar ou um cliente preferencial? ah vai ser um cliente preferencial qual kit que ela vai escolher? ela vai escolher o kit? ah vai vai escolher o Brasilil vai escolher o Essencial Parular vai escolher o O Essencial ou não vai escolher kit nenhum eu vou colocar para ela produtos a rosto você pode colocar aqui escolher produtos como por exemplo o Peeble olha eu vou colocar um Difusor Peeble vou colocar um Lavanda por exemplo e daí com isso aqui é uma lavanda de 5ml né? ela tem três óleos essenciais não tem? três óleos essenciais que vai ser o Lavanda e o Peeble vem com o Porta na Pimenta e o Limão tá? aqui não está aparecendo a pote dele não sei se de repente mudou alguma coisa se mudou a minha vida e mais a princípio não né? e daí você tem mais aqui olha faz parte do Clube Dark isso aqui é muito importante você vai clicar aqui e vai colocar o ID da Línea que eu coloquei ali atrás para não ler um de cabeça olha só o ID da Línea 7099546 tá? confirma e pronto agora a pessoa vai poder ganhar um capim de mão se ela entrar com 100 pontos daí tem que dar 100 pontos aqui beleza? você pode ir para o próximo passo tá? colocaria pelo menos 100 para ela ganhar se não der 100 ela não ganha você vai colocar como cadastrador tá aqui a Rosângela se eu quiser adicionar um patrocinador diferente eu posso adicionar vou deixar esse daqui mesmo tá? taxa de inscrição porque não foi um link de cadastramento eu copio essa URL e mando isso aqui para ela que ela já vai acessar olha eu vou colocar uma anônima aqui acho que vocês conseguem ver a guia anônima também né? quando ela acessar esse link que você mandou já está preenchido que ela é uma cliente preferencial que o cadastrador é você os produtos que você combinou com ela o ID da Lilian que já está preenchido tá? então está tudo pronto só para ela colocar os dados dela e fazer o pagamento então facilita bastante né pessoal? esse link de cadastro show de bola? então é isso que eu queria contar aqui para vocês bom para a gente passar um pouquinho dos eventos vai ter aqui o jantar de gala tá? o jantar de gala vai ser junto com o Leadership Street vai ser em São Paulo e olha aqui das 5 às 11 horas tá? você pode acessar ele pelo site da Adoterra também tá? e aqui vai ter as qualificações quem quiser ir o jantar ele está saindo por R$ 399 por pessoa eu e a Rô fomos convidados para passar novamente e receber o nosso brinde aqui no Brasil como diamantes então vai ser bem bacana se vocês estiverem lá para prestigiar a gente também tá? jantar de gala e o que mais tem? a gente também tem o próprio evento Leadership Street para Premiers e acima que é o encontro de liderança né? o retiro de liderança e esse evento vai ser de 9 a 11 de novembro na Expo São Paulo tá? então é interessante já se programar não tem muito hotel próximo ali né? então fica um pouquinho mais é difícil de achar vaga então já acha faz a reserva agora tá? show de bola para comprar o ingresso também só clicar aqui e realizar beleza? show de bola isso aqui é para Premiers e acima tá? bom nós vamos ter eventos voltados para colocar a mão na massa de fazer produtos com óleos essenciais fazer desodorante fazer creme facial fazer aromatizador de ambiente fazer vários outros produtos com óleos essenciais eventos da própria Endoterra que chama Experiências Essenciais tá? vocês podem ver que vai ter eventos desses em algumas cidades então olhe para ver se a sua cidade está sendo contemplada aí tá? nós temos aqui esse kit que você vai receber com os fraços para que você possa fazer os seus produtos e 5 óleos essenciais também tá? e vai ter aqui em Maceió dia 23 de setembro já foi né? dia 7 de outubro tem Vitória em Natal tem 21 de outubro nós vamos fazer aqui em Guarachim vai estar também acho que nessa data se eu não me engano e 18 de novembro em Brasília tá? se você conhece alguém que mora próximo convida essa pessoa para estar esse evento que além dela levar esses produtos para casa né? que ela vai fazer ali na hora com os óleos essenciais ela vai ter muita informação de qualidade vem toda a grandiosidade que é a do Terra e seu projeto e os óleos essenciais então a pessoa vai sair de lá com a plena certeza que é um produto bom para a saúde dela e para a família dela tá? então se você puder faça a sua inscrição convide as pessoas que você conhece porque é um evento realmente assim transformador a Rô ela conseguiu ir na inauguração da fábrica da do Terra ela foi convidada e ela participou das experiências essenciais lá em Joinville veio com uma visão totalmente diferenciada dos eventos e ela vai fazer aqui na cidade nossa em Guarachicuetá se ela me engano dia 21 de outubro recomendo que vocês também quem puder faça na cidade de vocês tá? Júlio, bora? Bora voltar lá se tiver dúvida a gente está à disposição ah, tem aí a nossa viagem né pessoal? a viagem para Foz do Iguaçu show de bola a viagem para Foz do Iguaçu para 2024 é uma viagem que todo mundo pode ir e ainda estamos no período de qualificação que vai até o dia 30 de novembro então você ainda pode acumular pontos para ir nessa viagem beleza? como é que você faz isso? trazendo pessoas para usar os olhos essenciais acompanhando as pessoas depois você cadastrou fazendo seus LRPs e também você subindo de ranking tudo isso vale ponto e esses pontos você acumula e depois vai ter um ranking aqui e a Doterra vai premiar as pessoas mais graduadas tá? então aqui tem todas as regras é importante você acessar aqui o site você pode vir aqui recursos e tem aqui a viagem para Foz do Iguaçu cadê? aqui ó Santania Doterra Viagem de Receitinho que é onde a gente está beleza? dá uma olhada se não entender alguma coisa me dá um toque que aqui vai ter todas as regras para que você possa estar na viagem lá junto com a gente bom a conexão essa aqui eu quero falar com vocês conexão global vai acontecer nesse sábado né? e olha que interessante ela vai ser um evento online onde o corporativo da Doterra do Brasil vai falar sobre o que foi a convenção nos Estados Unidos a convenção global nos Estados Unidos tá? e olha que interessante pessoal o ingresso para esse evento online ele sai por 49 reais e adivinha além de você assistir o evento você ainda vai receber o seu pedido um PIS touch 10 ml esse PIS esse produto é um produto do kit emocional e ele custa para membros com desconto 117 reais então olha só você vai participar do evento online e você ganha um produto que é mais de duas vezes mais caro do que o valor do ingresso que você está pagando então quem que não vai assistir esse evento você pode receber um PIS ele é incrível né? não sei se eu peguei ele é aqui que é esse tanto aqui né? eu passei o motivante para iniciar porque eu gosto bastante deles tá? e olha você pode receber esse blend aqui de óleos essenciais tá? paz pra você que quer ter paz na tua vida olha só tá vendo? assiste o evento paga 49 reais pra assistir o evento e ganha um óleo essencial um blend aqui de 117 reais tá? você clica aqui e pode efetuar seu pagamento tá aqui do seu ingresso beleza? então você pode acessar pelo site tá no terra tem banner pra todo lugar tá? tá aqui ó dia 7 de outubro primeira sessão das 10 ao meio-dia tem um break pro almoço depois das duas às quatro de novo e é online só clica aqui ó comprar o ingresso tá? vem aqui pro evento onde a doterra sempre tá vendendo os ingressos né? você se você não comprou o ingresso ainda o que você vai fazer? aí ó gostei dele pra dormir amassar pra ganha show de pó tá vendo? você vai vir aqui compra individual clica aqui faz um cadastro não é porque você já é cadastrada na doterra que você vai conseguir ó tá vendo meu? deu o login errado tá vendo? você faz um cadastro porque pra cada evento é um cadastro tá? faz seu cadastro aqui avança e você vai conseguir fazer a sua compra desse ingresso da conexão global tá? busque o que é tour eu recomendo demais você assistir vai aumentar mais ainda sua crença na empresa nos produtos e além disso vai receber um um bom essencial por menos da metade do preço bom Clube Diamond nós já falamos da Líria né que tá participando tem aqui as promoções né o capim de mão pra quem entrar com o CPV o capim de mão com o hortão verde pra 400 e depois o NRP de mais 25 pontos se ela fizer o pedido em novembro tá? lembrando que tem que ser pelo link de cadastro com o ID da Líria você pode fazer daquele jeito que eu falei no início ou passar esse link aqui pra ela tá shop.terra do jeito que tá aí na tela tá e daí fala pra ela colocar o ID da Líria depois eu prefiro fazer ali naquele gerador de links e mandar o link pra pessoa pra ela não precisar de repente digitar alguma coisa errada tal então se você quiser que ela digite que ela coloque os produtos dela no carrinho e tudo mais esse é o link aqui que apareceu na tela ou então faz daquele outro jeito que os dois vão dar certo tá sobre a convenção de 2024 ainda não tá podendo comprar o ingresso tá a gente tá com as vendas encerradas só vai voltar aí a partir de novembro no final do leadership então tá aí do dia 27 a 29 de junho em São Paulo do ano que vem então se programe já pra estar lá com a gente porque se você quer crescer quer bater níveis altos quer chegar a diamante é nesse evento que você tem que estar não tem negociação você precisa estar nesse evento lá no ano que vem show de bola tivemos uma nova qualificada a manager da Tatiane show de bola parabéns uma salve falo pra você pelo trabalho que você vem realizando nova manager da equipe e eu quero falar bastante pra vocês agora sobre estratégia sobre como crescer na doTERRA deixa eu até parar um pouquinho de compartilhar dela aqui pra gente poder conversar ver se alguém tem alguma dúvida sobre esses primeiros momentos onde a gente falou sobre as promoções que a doTERRA tem então vamos falar agora sobre como crescer tá como trabalhar beleza bora pra frente é um show de bola bom antes fazer um um jabá aqui da nossa loja do clube essencial camisetaessencial.com.br tem que colocar o www tá pessoal pra poder acessar fazendo isso você consegue adquirir camisetas aqui pra poder de repente fazer um evento trabalhar usar no dia a dia eu praticamente só uso camiseta da doTERRA pra todo lugar vou buscar meu filho vou pra todo lugar um pouco camiseta da doTERRA tem cropped tem camiseta infantil camiseta normal você pode escolher aqui de categorias a única coisa é que nessa loja a gente não pode colocar a marca da doTERRA e nem é aquele ozinho né com alo assim da doTERRA tá pela conformidade a gente coloca mais gené só o frasquinho a gota óleo essencial mas mesmo assim tá dando bastante resultado e tá funcionando e lembrando que a camiseta ô Lucas olha aí olha a minha camiseta olha a minha camisa que eu comprei vê se dá pra ver pera aí uma gota pode mudar o mundo adorei isso aqui show de bola show de bola a malha é bem a malha é leve bem gostosinha tava falando com a Rô muito boa as camisas é então a gente também se surpreendeu né com a qualidade das camisas que ela vem com a marca da reserva né e a etiqueta da arezzo que as duas são praticamente a reserva é uma marca da arezzo então a qualidade é toque a gente falou nossa não sabia que ia vir com etiqueta chique assim e são todos produtos nossos né a gente colocou um preço bem acessível que a ideia é pra gente poder colocar pra usar mesmo e um produto com essa qualidade entendeu nós vimos em outros lugares e a gente não tava gostando e essa daqui realmente me surpreendeu e daí também se alguém tiver uma ideia de uma ah eu queria uma estampa diferente do que tem aí pode a gente pode conversar a respeito tá ó eu vou fazer um evento eu queria uma estampa pro meu evento aqui e tal né desde que não esteja o pé aqui dozinho as marcas registradas lá no pé eu posso ver e colocar aqui pra você pode ver o quadro do elite beleza tá e tem várias coisas aí é só pra que vocês possam saber que existe bom a gente sempre fala que o foco de tudo é você chegar ao nível de elite tá depois que você chegar ao nível de elite você precisa duplicar isso entendeu o nível de elite é o principal nível que existe na Terra e com ele você forma silvers forma plátino forma diamantes e forma diamantes presidenciais porque o plátino ele tem o que três silvers e o silver tem três elites então se você chegar à elite ensinar três pessoas a ser a conquistar a chegar onde você chegou se você chegou você sabe chegar sabe ensinar então você consegue chegar a silver tá com a duplicação e depois se você ensinar três pessoas a ser silver você bate quatro quatro você bate diamante então a ideia é essa você chegar ao nível de elite nós temos todo um treinamento pra que você possa ter o conhecimento necessário pra ser elite pra chegar na elite tá mas o que mais importa é você fazer então espere saber tudo pra você entrar em ação ah tem muita coisa que eu quero aprender muita coisa que eu preciso aprender pra começar não aqui você começa vai tá lá em campo e vai tá aprendendo sabe muitas pessoas fazem uma faculdade e ficam cinco anos pra depois poder fazer o cenário pra depois entrar no mercado de trabalho e começar a receber aqui você já pode desde o primeiro dia já ter condições de ir construindo a tua equipe a tua estrutura fazendo a tua renda então desde o primeiro momento você vai ser apresentado por um método que é testado e funciona eu cheguei você também pode se você fizer isso o suficiente com as pessoas certas que você encontrar ninguém tenha assim estampado na peça né quero ser diamante da terra você tem que ir atrás procurar e daí e apresentar esse método e o método vai trabalhar pra que algumas pessoas vão chegar outras pessoas vão demorar mais um pouco eu demorei né demorei cinco anos pra chegar tem gente que chegou muito mais rápido mas é cada um na sua velocidade tá o que você precisa fazer é querer chegar a gente tem que primeiro querer depois fazer pra depois ser então quero tá na tua mente eu quero poxa show de bola eu vou encontrar meios pra poder fazer o que tem que ser feito e vou realmente fazer e depois que você faz uma quantidade de tempo suficiente impactando uma quantidade de vida suficiente aí você é aí você se torna diamante então o primeiro tá aqui na sua mente filosofia do sucesso pra quem acompanha as academias essenciais tá então muitas pessoas de repente se acostumaram no fim que estava ah hoje eu sou manager hoje eu sou diretor hoje eu sou executivo ou eu fui executivo e não sou mais sabe mas você precisa querer chegar a elite ensinar as pessoas a ser elite então vamos trabalhar com metas para que no final do mês você fique um passo a mais mais próximo de chegar nesse fim de elite pessoal esse mês de outubro é um mês de crescimento que vai ser um mês de crescimento pra toda a doterra se você não crescer outras pessoas vão estar pegando essa fatia do bolo que podia ser sua vamos fazer acontecer que o mês de novembro é o melhor mês do ano é o mês que tem promoção de frente que tem povo que tem tudo isso você precisa estruturar a tua organização que eu tive para o mês de novembro e precisa fazer isso fazendo gente nova fazendo o maior esforço possível pra cadastro para que o mês de novembro você cresça ainda mais então se você quer primeiro chegar ao nível de elite crescer formar novos elites show de bola você já tem o seu primeiro passo depois você precisa fazer colocar no papel o que você está disposto a fazer nesse mês para que você cresça em pontuação em volume em quantidade de pessoas na sua equipe quais ações que você vai fazer quais ações que o teu mentor vai te orientar a fazer para que você consiga crescer e colocar esse prático tá queira faça acontecer te coloque fora da sua zona de conforto que vai valer a pena olha só fala olha o que a gente está vivendo hoje você também pode vai acontecer isso com você e nós temos várias ferramentas para isso não negligencie essas ferramentas tem muitas pessoas que não promovem não promovem aí a nossa cartilha de boas-vindas uma pessoa entra e de repente você vai falar com ela e a pessoa não tem a cartilha de boas-vindas e olha a tua equipe é de você para baixo não importa se uma pessoa entrou e não foi cadastrada por você mas alguém lá na profundidade você precisa se colocar à disposição você precisa dar um toque nessa pessoa quando a gente começa muitas vezes a gente não sabe ainda como é que funciona essa estrutura de suporte que a gente tem dentro do lado da terra então às vezes a gente fica assim puxa pessoal você que está aqui está conversando há pouco tempo não tenha nenhum milímetro de falar com a sua linha de suporte sua liderança com os líderes da equipe que você tem você faz parte não tenha nenhum milímetro quanto mais você perguntar mais a gente vai gostar é assim que funciona porque a gente vê que você está interessado está interessado que você quer aprender que você quer crescer quer desenvolver quer ajudar pessoas então pode vir falar comigo com a Rô com os outros líderes que fazem parte da sua linha de suporte a gente gosta a gente gosta imagina só você tenha uma rede com mais de mil pessoas a gente não consegue dar a atenção que todo mundo merece porque é sobre o mano muita gente então algumas pessoas acabam se destacando e algumas pessoas vêm falar com a gente e falando olha eu quero atenção olha eu estou interessado em aprender pode ser que eu tenha dificuldade no início mas eu quero eu estou interessado e isso para a gente faz muita diferença é muito gostoso você ver as pessoas perguntando interessada e querendo fazer sabe então não tenha menino nós estamos abertos a poder escutar vocês a poder direcionar e também caso tenha algum outro líder nesse caminho nós também vamos direcionar você para ele e vamos acompanhá-lo não vamos abandonar vamos acompanhá-lo também tá e vamos trabalhar todo mundo junto para isso então a primeira coisa que você tem que ter recebido e que você vai passar para a pessoa que for entrar você é a caixinha de boas-vindas tá a caixinha de boas-vindas tem ali todo um checklist tem ali todas as coisas que você precisa fazer nesse primeiro momento e passo a passo você vai aprendendo a trabalhar com o sistema depois você vai receber a possibilidade de realizar o cadastro do nosso aplicativo e o aplicativo do clube essencial é incrível tem muitas ferramentas e muitas pessoas não sabem sobre essas ferramentas olha se você quiser você pode acessar o nosso aplicativo no seu computador digita aí app.cube.cube.cube.br você é direcionado para o nosso aplicativo vou até deixar ele menor assim aqui fica mais ou menos com a carinha do celular tá vendo o celular tem mais ou menos essa carinha conexão global tem tudo aqui que eu estou mostrando para vocês tá e você vai poder fazer um login tá eu estou logado com o meu perfil e daí eu consigo ter acesso abaixo dos cadeados né por exemplo eu consigo ter acesso aos e-books de aromaterapia as calculadoras tá vou até acrescentar esses produtos novos agora aqui na calculadora calculadora de dosagem de distribuição preço de venda concentração são ferramentas importantíssimas para o trabalho como aromaterapeuta como consultor de óleos essenciais tá porque olha só você vai vir aqui e vai pensar bom para aquela pessoa aquele problema qual seria a recomendação para o uso tópico de óleo essencial para aquela situação né você vai ver poxa que o uso que eu vou fazer o uso de cotina é um uso crônico com o uso agudo tá cotina normal prevenção mais crônico quando você tem uma doença ou um problema ele não vai ter um avanço muito rápido né um espaço de tempo que pode causar um risco de morte por exemplo e um agudo é aquela doença que se não trabalhar ele vai avançar rapidamente podendo ter nenhum risco de vida tá um risco de morte fechou e você vai selecionar qual dele o óleo mais sensível da sua mistura que são o tipo N o tipo S o tipo D D que obrigatoriamente tem que diluir o tipo S para pele sensível tem que diluir o tipo N que é o óleo que você pode passar na pele sem diluição mas a gente sempre recomenda que você dilua tá você só não vai diluir um óleo tipo N se for pontualmente né e isso um adulto pele normal beleza e o tipo de pele que você vai escolher aqui se é um adulto de pele normal sensível adolescente criança bebê todo de bola vai apertar em calcular porque ele vai dar a recomendação aqui abaixo pra você depois você pode vir aqui calculadora da diluição pra saber qual a diluição que você vai usar eu ali por exemplo eu vou usar a 3% então se eu tenho um prazo de 10ml a 3% quantas rotas que dá de óleo carregador quantas rotas que dá de óleo essencial se eu for depois precificar isso nessa gota eu vou usar tais óleos essenciais que você coloca aqui coloca a sua porcentagem de lucro o custo que você tem com materiais que também dá o valor olha só que ferramentas incríveis pra você e agora tem muita gente que fala assim puxa a pessoa me falou que ela tem um frasco de 10ml com tantas gotas certo ou com tantos ml poxa isso é uma concentração de quanto né então você bota aqui por exemplo um frasco de 10ml com 2ml olha eu boto aqui que eu tô falando que esse 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 número aqui é em ml qual é a porcentagem qual é a concentração da mistura se eu colocar o claro eu vou ter que ficar em 20% 2ml tá ah então um se eu colocar 5 gotas 6 gotas tá vai dar 13% de concentração tá show de bola e aqui ainda tem mais todos os cursos como o nosso curso de aromaterapia tá tem aqui o metabolismo essencial tem aqui a educação continuada as massagens com óleos essenciais e aqui o aromaterapia de tecnic tá tem os vídeos e o pdf metabolismo essencial você vai ter aqui também o pdf o desafio metapower pra você melhorar o seu metabolismo em 30 dias aulas extras tá e também o curso da Rosântina que é o curso que vai depois te entregar um certificado pra que você depois se torne se associe a uma associação de aromaterapêutas e que você possa trabalhar com a carteirinha de registro de aromaterapêutas tá então esse curso vai lhe proporcionar isso show de bola e além disso e esse curso aqui o especialista essencial você também tem a parte de negócio onde você tem por exemplo o curso método essencial tá e no curso método essencial você vai aprender a chegar ao nível de elite o que você tem que fazer pra chegar a elite tá lá no curso tá e o teu mentor ele vai te acompanhar olha então faz isso olha você tá pensando em fazer isso só que eu já fiz e não deu tanto resultado faz dessa forma entende então isso é interessante é você ter esse acompanhamento esse note esse direcionamento imagina se você tivesse alguém pra falar olha faz isso que eu garanto que vai dar certo e se não deu você pode comprar ele depois entendeu então é só você seguir o método porque ele vai ver olha você tá desviando um pouquinho do caminho vem pra cá que vai dar certo eu já fiz e assim que tá certo show de bola pessoal isso é muito faz muita diferença o seu crescimento por isso é importante que você faça as suas mentorias todos os meses todos os meses você tem que fazer a sua reunião de mentoria com o seu mentor com a pessoa que você vai eleger com o seu mentor tá show de bola o curso básico de ordens essenciais é uma isca digital que você vai oferecer pras pessoas que ainda não se cadastraram com você então poxa eu tenho uns amigos que eu falei e não deram muita atenção olha poxa eu dei um curso gratuito de ordens essenciais que eu posso te dar você gostaria de receber você pode assistir quando quiser e ainda tem outros brindes que eu posso te passar com esse curso assim você pode saber mais com uma pessoa que já era uma terapeuta que já trabalha na área há mais de 5 anos e tem um resultado incrível que já atua ajudando mais de 200 pessoas e você pode verificar e depois eu te ajudo a tirar as suas dúvidas pode ser você quer receber gratuitamente eu te mando um link só me passa o e-mail show daí o que você faz você vem aqui no nosso aplicativo vem aqui olha na parte de marketing digital e campanhas vem aqui olha escrever novo aluno no minicurso e aqui no minicurso você cadastra-se tá e aí coloca o nome da pessoa o e-mail dela cria uma senha bota o whatsapp o whatsapp não é obrigatório mas eu vou colocar e aqui você vai colocar o teu nome e você que tá cadastrando ela no curso porque se por acaso a pessoa vir aqui de novo tá ah eu vou me cadastrar vai aparecer mas vai aparecer que ela já tá cadastrada aí eu vou tentar se cadastrar porque esse e-mail que é o meu e-mail já tá cadastrado como aluno e daí fala ah não tão conseguindo entrar daí eu vou ali e vejo e falo olha pulando de tal já cadastro ela ela tem que voltar a falar com ele tá então você tem que ser a primeira pessoa a oferecer esse curso pra ela pra poder acompanhar o teu amigo teu parente teu vizinho tá pra que você possa ter ela na sua equipe vocês entendem isso? você precisa ter essa noção de urgência pra fazer esse negócio pra poder ser esse canal de bênção na vida das pessoas quanto mais pessoas você ajudar mais você vai crescer e esse curso vai te ajudar a você divulgar isso pra todo mundo você dando um curso gratuito pra ela que ela vai poder ter mais informação sobre olhos essenciais e daí tem um ebook que você pode entregar e depois qual que é o objetivo desse curso? que ela assista e você consiga fazer uma uma consulta de bem estar que você consiga pegar e marcar uma videochamada com a pessoa e falar olha ou um encontro presencial e falar olha pros seus problemas são esses olhos essenciais que você precisa e você pode comprar de mim pode comprar se cadastrar do Panoterm pode comprar um kit de cadastramento conforme você quer e além de você ter tudo isso esses produtos você vai ter esse aplicativo vai ter esse curso especialista essencial vai ter todas essas ferramentas pra você olha quanta coisa que você vai ter e ainda você vai ter toda a minha mentoria pra poder te ajudar a realizar aí o que você quer com os olhos essenciais olha só pessoal você vai pegar aquele produto vai passar pra ela o produto que ela precisa pra situação dela e vai vender junto com aquele produto né um pacote de serviços você o aplicativo né a tua mentoria pra que ela possa usar e ter o resultado que ela quer e aí fica muito mais fácil ela tomar uma decisão de compra não é verdade? então esse é o nosso trabalho você trabalhar oferecendo um minicurso acompanhando a pessoa e depois fazendo essa visão do estilo de vida pra que você possa ter mais resultado pra que você possa oferecer pra pessoa a solução do problema dela beleza? bom show de bola aqui tudo isso que você tá vendo preparar convidar apresentar cadastrar e apoiar nós assinamos o nosso nos nossos cursos então o que você precisa fazer é acessar é concluir esse curso o curso método essencial vai te proporcionar um certificado posta esse certificado depois tá fala assim olha tá aqui o meu certificado comenta nos cursos porque daí a pessoa vai ver o teu comentário olha lá o comentário de plano ela tava aqui mesmo né então isso é interessante e acompanha muita gente não cresce por falta de acompanhar a própria equipe e acompanhar as pessoas que ela tá conversando que tava decidindo entrar na Doterra porque as pessoas que ainda estão decidindo entrar ela tá falando com você ela tá vendo o Instagram de repente tá vendo mais anúncios ali sobre Doterra de repente uma outra amiga da amiga que também tá na Doterra então você não tá sendo exclusivo ela tá falando comigo e só comigo não ela tá falando com outras pessoas e se você deixar de fazer esse acompanhamento de repente ela cadastra com alguém que nem é uma pessoa tão próxima mas é mais longe dela mas é a pessoa que deu atenção na hora que ela tava pensando em realizar uma compra vocês entendem isso? que esse acompanhamento é fundamental você tem que se permanecer na lembrança daquela pessoa né não deixa ela esquecer de você aí é a dica de fechamento então eu espero que você ou já tenha feito a sua mentoria pra esse mês ou marque agora quando a gente terminar essa live você vai pesquisar quem é o seu elite acima quem é a pessoa que te cadastrou olha eu quero a minha mentoria você já fez a sua mentoria de visão de negócio você quer crescer no plano de carreira que é a primeira mentoria que você faz sobre negócio a visão de negócio a visão do estilo de vida que é a mentoria que você faz quando chega os produtos que você comprou e ela vai te ensinar a usar esses produtos e falar também sobre as vantagens do programa de utilidade vai criar um protocolo pra você você também já fez a mentoria mensal até RIT que vai te mostrar como tá sua equipe hoje como que ela vai ficar no final do mês como que vai sair a pontuação pra que você possa crescer quais ações que você tem que fazer e ensinar as pessoas da sua equipe pra que você possa crescer então essa mentoria é fundamental e o compromisso o vínculo que se cria com o mentor e o mentorando é muito bom pra que você possa desenvolver um negócio pra que você possa entender essa família que se cria por dentro da doterra muitas vezes a gente fala puxa ah não por bem tá tudo bem se eu não crescer esse mês poxa mas aí você fala caramba eu me comprometi com fulano que eu ia fazer uma classe que eu ia ajudar que eu ia fazer tal coisa e às vezes por esse comprometimento que você teve na mentoria você faz algo que de repente você ia procrastinar entende a mentoria é fundamental fundamental você busque uma mentoria e que você faça mentoria com as pessoas da sua equipe é inegociável por esse acompanhamento é a chave do negócio você pode de repente estar batidando você pode de repente não estar crescendo por falta de você fazer mentoria com as pessoas da sua equipe de acompanhar as pessoas da sua equipe e também dos prospectos das pessoas que ainda não fazem parte do seu negócio tá pessoas que estão vendo o curso você deixou de conversar entendeu então eu quero que você faça as suas leitorias o mais rápido possível se você ainda não fez esse mês e aí pessoal duplica a gente tem os treinamentos da academia de sucesso que ensina facilmente o que tem que ser feito o que é que tem que ser feito bom você tem que pegar agora que eu parei de compartilhar você tem que pegar e começar o curso Zero Elite você quer crescer começa o curso Zero Elite você vai pegar a sua lista de nomes a gente tem um negócio de pessoas a doterra que tem um negócio de olhos essenciais nosso objetivo é ajudar pessoas a terem uma experiência com os olhos essenciais então o que você vai fazer você que está iniciando vai fazer uma lista de pessoas uma lista de pessoas e depois que você fizer essa lista de pessoas você vai pensar em como que você pode entrar em contato com aquelas pessoas e descobrir como que você pode ajudá-las com os olhos essenciais qual é o problema que ela tem e você começa o desafio dos sete dias então você precisa chegar o quanto antes nesse desafio para iniciar esse desafio para isso você precisa colocar uma lista fazer uma lista de pessoas e vai descobrir você tem sete dias para falar com 45 pessoas e saber o problema delas saber como você pode ajudar ela tem dor de cabeça tem uma cólica tem um problema emocional tem alguma coisa vista esses problemas e daí junto com o seu mentor olha a importância do mentor você não precisa saber tudo você vai estabelecer poxa para essa pessoa que tem dor de cabeça eu posso oferecer um importante mesmo para essa daqui eu posso oferecer tal coisa você pode depois trabalhar com a mostrinha grátis você pode convidar ela para uma classe para poder fazer uma demonstração dos olhos essenciais tá então você trabalha dessa forma primeiro você descobre como ajudá-la depois você oferece uma solução para o problema dela entende? então existe a lista de nós o desafio dos sete dias e depois a semana de lançamento onde você vai fazer quatro classes em uma semana quatro apresentações na mesa da sua sala da sua cozinha uma mesa cabe seis lugares então um é seu mais cinco convidados show não veio cinco veio dois veio três não tem problema né porque o importante é que você possa alavancar o seu negócio e fazer mais apresentações ao mesmo tempo do que você fazer de um a um um a um um a um tá você faz ali de repente cinco no mesmo horário em uma hora você falou com cinco se você fosse fazer um a um você ia demorar talvez uma semana cinco dias para fazer uma apresentação com um por dia entende? como tem que alavancar colocar mais gente para poder ver ao mesmo tempo então é isso assim que funciona dessas pessoas se alguém quiser você coloca ela para fazer esse método de novo de poder olha você vai poder ajudar muitas pessoas então vamos fazer uma lista das pessoas que você conhece então agora vamos iniciar o desafio de sete dias eu quero que você descubra como você pode ajudar as pessoas que você conhece qual é o problema que ela tem estou querendo só saber o problema não quero saber ainda que você pense na solução pense no problema e o problema você descobre em uma conversa conversando ela reclama de uma dor reclama de um problema você poxa mesmo pô então fulana tem tal problema depois com o teu mentor você vai estabelecer uma solução para aquele problema e vai ver como que você pode convidá-la você vai trabalhar com uma amostra você vai trabalhar com uma classe você vai marcar quatro classes na próxima semana e vai convidar essas pessoas para vir na sua casa show de bola algumas não vão vir e o que você faz as que não vierem você marca de ir na casa dela se Malmé não vai à montanha a montanha vai ao Malmé né então você marca de ir na casa delas e tenta fazer fechamento bom se alguém entrar você tem mais cem nomes praticamente para conversar eu falo pessoal quando você quer crescer e uma pessoa entrou na tua equipe você precisa dar toda a atenção para ela sangue novo aquela pessoa que tem mais cem amigos para falar e você pode ser esse canal de benção para essas cem pessoas então você precisa trabalhar junto com ela para que ela faça essa lista para que ela descubra os problemas dos amigos e saber como ajudar e agora imagina se isso for acontecendo imagina tá vendo essa semana é você que está fazendo as suas classes semana que vem você está fazendo a sua classe fazendo mais a classe para uma pessoa da sua equipe depois na próxima você tem pessoas da sua equipe fazendo classe e você também já duplicou de repente você tem pessoas da sua equipe fazendo cinco classes no dia coisa que você demoraria uma semana um mês para fazer vocês já fizeram num dia porque você está se duplicando você está duplicando a quantidade de horas que você trabalha através dessas pessoas que vão virar de repente um clone seu vocês entendem isso? a duplicação das horas e você tem a sua equipe trabalhando junto com você duplicando o método falando a mesma língua então o que você precisa fazer? lista de nomes desafio de sete dias semana de lançamento e fazer o sistema girar fazendo o sistema girar entregando para ela o nosso método cartilho de boas-vindas o aplicativo falar das mentorias dos nossos eventos dos grupos do telegram falar dos caminhos que a doterra tem o dia viva compartilha o construo e decole entregar o curso de aromaterapia gratuito para os convidados que ainda não se cadastraram falar do curso especialista essencial para quem for se cadastrar esse curso vai ser mais de mil e quinhentos reais a pessoa vai receber gratuitamente do método essencial que vai te ensinar tudo isso que eu estou te falando e trabalhar com as fichas de mentoria e acompanhamento tá se você fizer isso não tem como não crescer você vai conseguir desenvolver o negócio e vai crescer isso aí é certeza tá tá aí na tela para vocês aí eu já estou perdido aqui saber isso que eu estou compartilhando se eu não estou entendeu agora acho que vocês estão vendo né então eu quero saber de vocês se alguém tem alguma dúvida com tudo isso que foi falado tá porque o nosso objetivo é esse é fazer demonstrações e causar uma experiência positiva com relação ao uso dos ódios essenciais tá imagine você tendo aí quatro classes no mês imagine você tendo uma meta de realizar pelo menos quatro classes no mês você que tem aí como tempo parcial adoterra agora imagine que outubro quatro classes novembro quatro classes dezembro quatro classes pelo menos doze classes aí até o final desse ano então imagina só o volume que isso vai causar para você né isso não conta o que você fizer para a sua equipe e aí você vai ter pelo menos um cadastro no mês isso aí vai acontecer e esse cadastro você introduz a pessoa no método olha você quer ajudar seus amigos olha só imagina só esse óleo está sendo bom para você então você vai querer ajudar os seus amigos e amigas não vai pessoas que de repente também não dormia direito que querem ter umas vias aéreas mais lindas tinha rinite sinusite essas coisas todas que o senhor melhorou não melhorou então vamos trabalhar para ajudar elas também e a pessoa começa a fazer o negócio né porque ela quer ajudar as pessoas show de bola e com isso de repente opa você bateu o manager você bateu o director entende isso então pessoal começa a trabalhar começa a estabelecer metas faça as suas mentorias né faça primeiro a mentoria você com o seu mentor e depois faça com as pessoas da sua equipe ah mas eu não sou elite bom então chame o seu elite acima e você que cadastrou aquela pessoa mas você não é elite ainda acompanhe a mentoria faça a mentoria ali vocês três entendeu ela com elite e você assistindo para ajudar aí o mentor com relação com relação àquela pessoa que você cadastrou e dar suporte para ela eu estou aqui também precisando show de bola eu estou no processo ainda eu vou chegar a elite né mas eu já quero te ajudar desde agora beleza show de bola como é que vocês estão pronto para começar esse mês bora atingir um próximo ranking próximo PIN fazer acontecer fazer classe mostrar fazer experiências essenciais show de bola Letícia é assim que funciona pessoal o que você não pode deixar é de acompanhar é de traçar meta é de colocar no papel é de não fazer essas mentorias entendeu e com o tempo você vai tendo mais informações quando você chegar a elite vai tendo mais informações quando você chegar a silver vai ter gerente de contas te acompanhando amanhã terei um evento na escola com a Aline show de bola excelente nós estamos indo aqui para o segundo evento aqui esse mês é um pra cima Letícia excelente show de bola é assim que funciona tem que fazer se não fizer não acontece se você fizer pode sim que aconteça mas se você não fizer não vai acontecer mesmo a gente fala que quando a gente planta banana o máximo que vai acontecer se a gente cuidar da terra e cuidar da planta é colher banana não tem como colher outra coisa isso aqui é colher outra coisa tem que plantar outra fruta mas se você não plantar não vai ter colheita nenhuma então o que a gente tem que fazer agora é colocar essas sementinhas de pegar poxa quem que você conhece vamos lá vamos ajudar vamos fazer ela ter uma experiência com os óleos essenciais vamos ver poxa e aí o que você achou não seria interessante você ter isso para você para a tua família ou quem que você conhece que poderia se beneficiar dos óleos essenciais assim como você show de bola eu estou aqui para te apoiar eu estou aqui para te ajudar vamos lá faça a sua lista de nomes e vamos ajudar as pessoas que você conhece chega as suas amigas para fazer um evento sobre óleos essenciais aqui na sua casa que se tiver se vir cinco amigas eu te dou um óleo essencial de limão por exemplo alguma coisa assim ou um produto que você faz que tem óleos essenciais você pode dar prêmios pode fazer estratégias para a tua equipe então tudo isso você vai aprender nas mentorias e você precisa fazer e realizar essas mentorias tá bom show de bola se ninguém tiver dúvida a gente vai ficando por aqui foi muito bom estar com vocês mesmo que vocês não tenham falado muito hoje né mas se preparem para esse grande crescimento e a gente só cresce fazendo só cresce saindo da zona de conforto só cresce tendo a plena convicção na tua mente que você vai conseguir seja aí como o pessoal fala imparável né olha eu vou fazer eu vou ajudar eu vou falar com o maior número de pessoas possíveis vou acompanhar vou colocar à disposição para poder fazer esse negócio acontecer tá é assim que a gente cresce e tem muita coisa para acontecer tem muito mercado para ser aberto tem muitas pessoas para conhecer os óleos essenciais e tem que ser você tem que ser você a pessoa que de repente está pedindo ali para o papai do céu né está pedindo ali nas suas orações e vai ser você a pessoa que vai levar essa benção na vida dela então bora para frente pessoal show de bola fiquem com Deus um grande abraço nos vemos aí na próxima terça-feira no nosso próximo evento do Clube Essencial lembra toda terça e quinta às 20 horas link ao vivo ponto clube essencial ponto com ponto BR tamo aí valeu um abraço para todo mundo aí valeu Lucas boa noite boa noite a todos boa noite pessoal valeu tchau tchau tchau